O que é que você faz? Abre a mão. Abre a mão. Acabou, não cabe mais nada. Você faz? Abre a mão. Lava, lava. Ai! 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 O que? Que amor de Deus. Fale gorda, Rala? Fale gorda. E onde que apareceu? Já bateu bastante. Ok. Aqui mesmo, então. Não consigo chegar mais. Não consigo chegar mais. Vai lá para o Anaida, para rouber os...